2019, Prefeitura de Mandaguaçu, Paraná. Aqui foi o quê? A soma de três números consecutivos é igual a quanto? 2.382. Aí perguntou aqui, a parcela par dessa soma. Então vamos com calma. São três números. Na questão anterior eram dois. Agora são três. Então quem são consecutivos? Um é x. Quem é o próximo? x mais 1. E depois de x mais 1 vem quem? x mais 2. Beleza? Então você vai montar a equação. Vai ficar com um. Se você somar eles três, que é x mais x mais 1, mais x mais 2, galera, vai dar o quê? 2.382. Beleza? x mais x mais x dá 3x. 1 mais 2 dá 3. que é igual a 2.382, que é igual a 2.382. Então 3x é quanto? 2.382. e o mais 3 passa para o mais 3 passa para o outro lado como o menos 3. 3x é igual a 2.379. 2.379. 2.379. 2.379. 2.379. 2.379. 2.379. 2.379. 2.379. Dividido por 3. Perdão pela tosse, galera, que eu estou um pouco gripado. E o ruim da garganta aí, dessa tosse. 23 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Sobra 2. Desce o 7. 27 por 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Sobra 0. Desce o 9. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 0. Então o x dá quanto? 793, né? Então veja, vamos no calmo. Você achou o x, né? Então, 793, né? x mais 1 é 794, né? E o próximo é 795. Só que qual foi a pergunta? Cuidado. A parcela par dessa soma. Então veja, a parcela par é o 794. Porque as duas outras parcelas, né? São ímpares. 793 e 795 são ímpares. Então a par é 794. Lembrando que parcela são os termos da adição. Como temos três termos aí, que é x, x mais 1 e x mais 2, né? São os três termos da adição. Beleza? Então assim, são questões do mesmo estilo que você não pode perder no seu concurso, tá? Fica ligado. É uma coisa que está no edital também, ó. Essa aí foi em 2019, prefeitura de Tupance. Não sei se é Tupance, Paraná. Não sei se pronuncia assim. Tupasse? Tupance? Sei lá. Enfim. Eu nunca tinha visto, não, esse município, não. Mas assim, matrizes. Como é que você faz? Considere as matrizes. A é da matriz e B é da matriz. Sabendo que a matriz A menos B é igual a A menos B, ali da matriz. Determine os valores de A e B. Então, só é você montar, ó. Você vai se basear aqui, ó. A menos B. Então, você escreve, ó, gente. Que é a matriz A ali em cima? Que é a matriz A? 2, menos 3, A e 4. Essa é a matriz A. Você vai subtrair da matriz B. Que é a matriz B? Menos 7, né? B, menos 5 e 1. Isso dá igual a quanto? Dá igual ao resultado que está ali. 9, menos 8, 2 e 3. Como é que você faz esse cálculo, Neto? Você vai fazer as operações com o correspondente. Por exemplo, ó. 2, menos, menos 7. 2, menos, menos 7. Realmente dá 9. Né? Eu só vou botar aqui, ó. Dá 9. Por quê? Só para você conferir. Não precisava conferir isso, não. Mas vê. 2, menos, menos 7. Então, isso aqui, né? 2, menos vezes menos dá mais. 2 mais 7 dá quanto? 9. Ok. Vou conferir o outro aqui que já está pronto. Que não precisava, mas vou conferir. 4, menos 1. Quanto é 4, menos 1? 3, né? 4, menos 1 dá 3. E realmente, ó. Tá aqui, ó. 3. Mas seu estresse vai ser as duas outras contas. Que, ó. Por exemplo, A, menos, menos 5. Tem que dar quanto? 2. Vamos montar aqui. A, menos... Porque é subtração. Menos 5. Tem que dar o sinal de menos. Isso é igual a quanto? Tem que ser igual a 2. Então, só é você fazer os correspondentes. O primeiro elemento de um com o primeiro elemento do outro, né? Subtrair o segundo com o segundo do outro, né? Beleza? Que, na verdade, matriz se analisa por linha e coluna, né? O primeiro elemento é o A11 aí, que eu fiz a conta. O que é A11? Que ele é da primeira linha e da primeira coluna. O rosinha é o A12. Que ele é da primeira linha e da segunda coluna. O rosinha, no caso, né? Então, dá para achar A aqui, ó. A, menos vezes menos dá mais. A mais 5 é igual a 2. Então, A é igual a 2. O mais 5 passa menos 5. A é igual a menos 3. 2 menos 5 é menos 3. Eu já sei que A é menos 3. Então, só sobra a letra C, ó. Porque a C é a única que tem A igual a menos 3. As outras não. Mas você acaba fazendo, né? Você vai fazer o outro para conferir. Aí você, tá bom, vamos fazer o outro. Menos 3, menos B. Tem que dar menos 8. Vamos conferir. Menos 3, menos B. Tem que dar menos 8. Então, fica menos B. É igual a menos 8. E o menos 3 passa para o outro lado. Então, mais 3. Menos B é igual. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Aí a letrinha não pode ficar negativa. Você multiplica por menos 1, né? Então, B é igual a 5. E realmente aqui tá, ó. B é igual a 5, ó. Então, letra C. Então, assim, você tem que direcionar. Não vale a pena tu estudar. Vou estudar matrizes. Dois capítulos, três capítulos do livro completo. E fazer todas as questões de matrizes. Não há tempo para isso. A não ser que você esteja sobrando mesmo. O tempo sobra mesmo, né? Mas eu acredito que não. Que muitas vezes a pessoa, mesmo sendo concurseiro, somente, entre aspas, que é muita coisa já estudar, né? Você não vai ter tempo. E se você trabalhar, pior ainda, né? Assim, trabalhar fora, né? Vai ficar mais complicado para conciliar. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de filtro, né? Suponhando que você não trabalha fora. Ah, eu só estudo, entre aspas, né? Só estudo, não. Porque estudar é um trabalho danado, né? Eu sempre costumo dizer. Mas imagina como eu disse. Estudar específica. Estudar informática, né? Português, matemática, raciocínio lógico, né? SUS. Enfim, dependendo da sua área, tem muita coisa, né? Então, assim, legislação, né? Dependendo do concurso. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de filtro, né? Então, fica ligado aí. Subtração aí, é só subtrair os correspondentes. E se fosse adição, Neto? Só era você somar os correspondentes. Black formulou os princípios gerais para os preparos cavitários há mais de 100 anos. Hoje, o princípio que se sobrepõe a todos os outros é o da máxima preservação de estrutura dentária, que se tornou possível com a odontologia adesiva. Considerando a utilização do condicionamento ácido em esmalte e dentina, seguido da aplicação do sistema adesivo, visando a realização de restaurações de resina composta, pode-se dizer que em ambos os substratos, esmalte e dentina, a retenção do material restaurador se dá mediante retenções micromecânicas, tá bom? Mas, professora, eu já li na literatura que acontece uma reação química de ligação ali. Tem um componente nos adesivos, principalmente os adesivos universais, que é o 10-MDP. O 10-MDP tem uma afinidade pela hidroxiapatita, o cálcio da hidroxiapatita. Então, de fato, ele tem uma ligação química ali com a hidroxiapatita, que fica depois da desmineralização. Mas, ainda assim, não é o mecanismo de adesão mais fortemente responsável pela adesão da resina, tá bom? Então, eu provei para vocês aqui, quem ainda tinha dúvidas, que eu crio sítios de nichos, né, para que o meu adesivo penetre e fique ali, tá bom? Então, é retenção micromecânica, simples assim. Mas, muita gente colocaria ou a letra B, ou a letra C, já ia até mais profundo, troque iônica, né, ligações covalentes. Não, gente, não, é retenção micromecânica. Aí, se você estiver na dúvida, pensa comigo. Todas as outras aqui, ó, fala de química, né? Só uma que não tem química. Retenção micromecânica é física pura, né? Olha que interessante. A banca já meio que te ajudou. Todas as outras é de reação química. Aí, você fala, ai, meu Deus, que tipo de reação química que é? Não sofra com isso, é reação micromecânica. Tá bom? Sobre a utilização de analgésicos e antiinflamatórios em odontologia, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. A inibição seletiva da COX-2 traz riscos à saúde, pois essa enzima desempenha papel importante em alguns processos fisiológicos. É, sim, né, professor? Você acabou de falar que a COX-2, ela tem a parte patológica induzida, a COX da inflamação e tudo mais, mas a gente tem a COX-2 protetora, né? A gente tem a COX-2 protetora cardiovascular, né, professor? Sim. Então, essa está correta, professor? Sim. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras para ver o que a gente pode descartar. Por que a gente descarta as outras? Opção B. Os COX-Ibs estão altamente indicados em pacientes hipertensos com problemas cardíacos ou com histórico de acidentes vasculares e falem? Não! Eles são contra, justamente, são contraindicados para esses caras. Porque os COX-Ibs bloqueiam mais a COX-2. Se eu bloqueio mais a COX-2, eu vou perder a proteção cardiovascular, ou parte da proteção cardiovascular. Então, claro que está errado isso aqui, né? Aí o C, ó. O regime mais eficaz com anti-inflamatórios não esteroides é o de analgesia preemptiva. Aquele com início antes do estímulo nocivo ocorrer. Então, o que é que ele está falando assim? Ele está falando que é mais interessante com a AINE você pedir para o paciente tomar um AINE antes da lesão tessidual, antes da cirurgia, do que depois. A gente chama isso de protocolo de analgesia preemptiva. E, na verdade, não. Então, o protocolo de analgesia preemptiva tem sido mais utilizado e mais eficaz com o uso de anti-inflamatórios corticosteroides. Os corticoides, tá? Com AINE, não. AINE é depois mesmo. O C, ó, de antes. O corticoide é legal. O corticoide é analgesia preemptiva. AINE, não. Então, ele confundiu, não. Ele quis confundir vocês aqui. E a opção D. A nimesulida é o único anti-inflamatório não esteroide aprovado para uso em crianças. Na verdade, não. Qual é o único? É o ibuprofeno, na verdade. Não a nimesulida. Então, a alternativa correta. A inibição seletiva da COX-2 traz riscos à saúde. Pois assim, a enzima desempenha papel importante em alguns processos fisiológicos. Muito bem. Próxima questão. Com relação à classificação dos anti-inflamatórios namisteróides, os AINES, a sinal é a alternativa que não corresponde ao inibidor seletivo para a COX-2. Ou seja, dessas quatro alternativas, três são inibidores seletivos para a COX-2 e um é não seletivo. A opção A, heterocoxib, opção B, nimesulida, opção C, piroxcã, opção D, meloxcã. O heterocoxib é altamente seletivo para a COX-2 e a nimesulida e o meloxcã são seletivos para a COX-2. Enquanto que o piroxcã é não seletivo. Essa questãozinha é gostosinha de responder. Essa questão é tranquila. Mas é tranquila porque, agora você já sabe, é importante saber aquela tabelinha. Os não seletivos dos seletivos. Importante saber aquela tabelinha. Usando o pacote Office 2013, instalação padrão português do Brasil, assinala a alternativa que representa o comando Ctrl-O. Ele quer saber o Ctrl-O aqui. Aonde? No Word. Então, Ctrl-O no Word faz o quê? Mais uma questão de tecla de atalho, para mostrar que essa banca gosta de muitas questões de tecla de atalho. Está certo? Então, o Ctrl-O abre um documento, um novo documento em branco. O que vocês acham? É essa aqui, viu, pessoal? Já é a letra A. Letra B. Copia o conteúdo selecionado para a área de transferência. Aí, a tecla de atalho aqui seria Ctrl-C. Então, Ctrl-C é a tecla de atalho para copiar a tecla universal. Letra C. Aplicar a formatação em negrito ao texto. A gente já viu na questão anterior, Ctrl-N. Selecionar todo o documento, todo o conteúdo do documento. Que tecla de atalho é essa? Ctrl-T. Ctrl-T seleciona tudo. E colar o conteúdo da área de transferência. Colar o conteúdo, a tecla de atalho é Ctrl-V. Certo? Então, demos uma realizada aqui em algumas teclas de atalho. Aqui eu não comentei, porque a gente já comentou anteriormente Ctrl-N. E colar o conteúdo da área de transferência.